Música Qual foi o último jogo de terror que você jogou? A minha vida Uau, incrível, como você é deprimido, cara Você é tão jovem, descolado Vai que ele tá sobre isso e pediu uma namoradinha gamer Caralho Não, mas sei lá, tipo, Ghostwire Tokyo dá pra considerar É que não é terror, é horror Tem uns jogos que esquecem, mas não é terror Ah, não sei Eu sou cagão, velho Eu também, não sei Mas sabe quem não é cagão? Aparentemente o Toddynho Porque ele acabou de falar, vou fazer um jogo de terror que seja bom Exato Bora lá, bora ver o que o mano Toddynho reserva pra nós, mano Caralho, tá com quase 500 mil vídeos aqui Tá com mais do que o último vídeo da Capivara Que eu não assisti, mas tá falando que eu assisti Vai entender? É, deve ter sido bom esse vídeo, hein Vamos ver, Toddynho Contamos com você, hein E aquela história da namoradinha das trevas gamer, velho Nunca mais aconteceu, velho Rápida com as mãos É, então Eita, teve um vídeo Eu não vi isso aqui Talvez seja isso, hein Que eu tenha pulado Vou deixar aqui pra ver mais tarde Vamos lá Eu sempre gostei muito de jogos de terror Tanto que os jogos de terror mais populares recentemente São os que apelam pra alguma coisa inesperada, tá ligado? E que apelam pra história ser interessante, tá ligado? Tipo, o backstory, né? Tipo, a lore, né? Não a história do jogo A história do jogo é abrir porta, pegar item Aí você pensa, tipo... Sei lá O que é popular de terror, assim Recente, recente mesmo Tipo, Resident Evil é remake Não conta E o 4 eu nem sei se é considerado terror também Cinco noites no Frederico, velho É, Cinco noites no Frederico e o Pop Playtime É que então, tipo, sei lá Tanto é que até o terror, de certa forma Meio que foi banalizado até o cinema, né? Tipo, se a gente tiver Porque, assim, tinha uma época... Nossa, você tá assistindo filme e a cena fica em silêncio Você já fala, foda-se Vão gritar na minha orelha e eu vou tomar um susto É, ou se não aparece uma coisa Ah, era pegadinha e dona, pum! Aí tem um susto, né? Aí vem um susto de verdade, exato Aí, tipo, mano, é que assim Ou ele vai virar e vai ter alguma coisa O negócio é que eu não sei exatamente como tá Tipo, desses últimos um, dois anos, assim Mas o filme de terror parecia que era sempre Ou mais do mesmo Ou ele tentava inovar e fracassava, tá ligado? Aí um saía, assim, que porra Era da hora que ele tentava inovar e dava certo Tipo, tava nisso E o que que começou a fazer sucesso de terror depois? Tipo, de não sempre pra cá Principalmente um pouquinho pré-pandemia Pra pandemia e até hoje a gente tá em alta Ah, RG Ah, RG Justo Tanto os RG É, os ARG de terror Assim como os análogos ao horror mesmo Tipo, só simplesmente nem precisa ser um ARG É, tanto que, tipo, no nosso mundo ocidental A revolução do terror foi quando saiu Como que é o nome daquele filme? Que foi o primeiro found footage Que ninguém sabia se era filme ou se era, tipo, caso real Qual, a bruxa de Blair ou...? Não... Porra, é a bruxa de Blair? Eu não lembro, eu sei que foi, tipo, o primeiro vídeo Tipo, o filme, tipo, o found footage, assim Que teve aqui no ocidente E que quando saiu eles não falaram que era um filme Então tinha muita gente que assistia achando que aquilo era, tipo, um... Realmente found footage, tá ligado? Assim, que foi encontrar e falar Ah, vamos postar aqui no filme É, eu não lembro qual que é A bruxa de Blair, mano? Então, o que é a bruxa de Blair Eu lembro que eu acho que é Eu acho que é Comenta aí, gente, corrija aí Mas vocês sabem qual filme que é Vocês são inteligentes Me arrependi de falar isso, mas tudo bem Não, comenta aí O que você tá falando de ARG? Ah, então, aí, tipo... E análoga É por isso que esse negócio faz sucesso hoje em dia Porque, assim Mescla coisas da realidade com ficção Não necessariamente precisa ser assustador Tipo, o tempo todo Ele não fica o tempo todo falando Eu sou assustador Não precisa ser assustador Pode ser desconfortável, tá ligado? É, só desconfortável Porque por estar me escondendo com a realidade Só o fato de ser desconfortável já se torna assustador Porque sendo desconfortável Você começa a sentir Porra, se isso fosse real Eu estaria muito com medo, tá ligado? Assim, ou se não, tipo Na questão real Do terror psicológico, tá ligado? Tipo Que, sei lá É algo que tá acontecendo Por baixo dos panos E você não sabe E, tipo, na real Realmente existe, tá ligado? Sim É, sei lá Tipo, ele pega Eu acho que brinca um pouco mais Com esse lado Que não foi muito explorado Assim E, mano O que o terror japonês faz Diferente com o ocidental? Que ele é sempre muito mais macabro E você fica correndo de medo O tempo inteiro É que No Japão Tudo sempre foi muito bizarro Desde as lendas Tipo Como folclore mesmo O japonês já é assustador Assim Então eles sempre pegaram E fizeram as coisas Assim, muito brutais É tipo Os irmãos Não Os irmãos Green Green, Green, Green Isso É Green Os Green que pegaram e fizeram As histórias originais O negócio era tudo mais Tipo Era bizarra Era mais gore as coisas No Japão As lendas até hoje São gore Tipo Ah, beleza Tipo Tinha uma mulher lá Que ela era maltratada Pelo marido E tudo mais Aí o marido matou ela A 20 mil facadas E agora Busca em vingança E mata todo mundo A 20 mil facadas Que pega E a gente tá o jeito Tá ligado? É um negócio que a gente tava falando Outro dia Que é insuportável E o okai japonês É uma coisa incrível Que é assim Ele vai fazer uma coisa Se você fizer o que ele espera Você morre Se você fizer o que ele não espera Você morre Você não consegue Não tem como Você se livrar do bicho Qual que é o sentido Qual que é a lição Não tem lição de moral Você tá morto É morte Totalmente sem esperança Vamos ver o vídeo todinho A gente tá falando A gente tá patruxando aqui de novo Tetsuzando aqui Sabia que eu flerto muito Com o desenvolvimento de jogos Então eu pensei Hum Eu sou o Felipe Neto Boa Criar um jogo Criar um jogo dá um trabalho absurdo E a vida adulta Não te permite ter tempo Pra essas coisas E... Pra falar a verdade Sozinho pelo menos não É Eu tinha perdido a vontade de programar e criar jogos Eu não sei porquê Parece que eu sou idiota Eu faço tudo menos as coisas que eu amo Eu dou prioridade pra tudo antes das coisas que eu gosto Por quê? Eu sinto que eu parei no tempo E eu odeio essa sensação Eu preciso aprender coisas novas Eu preciso fazer algo diferente Então eu decidi que eu vou criar o jogo de terror perfeito Eu vou finalmente levantar da cadeira E fazer o jogo dos meus sonhos E nessa temporada da minha vida Eu vou mostrar absolutamente tudo Cada detalhe que eu fizer Até eu terminar Ah, então é só o começo Eu vou fazer mesmo que seja um tiro no escuro Mesmo que dê errado e me leve à ruína Eu vou seguir meu coração E pra entrar no clima do vídeo Eu queria falar dos cursos online da EBAC A EBAC é uma escola de arte Bem legal a EBAC Mas ela não tá me pagando, né, mano? Hahaha, aqui, ó Cupom todinho Passa lá na EBAC Passa lá, mas Eu quero que meu jogo seja Eu não sei dizer muito bem, mas Eu imagino um jogo no estilo do Zelda Majora's Mask Eu sei que pode parecer estranho Mano, Jora é foda Majora's Mask dá medo pra caralho, velho Vai se fuder, mano Mano, tá aí um jogo que eu queria ter jogado Até hoje eu nunca consegui ter Não, falar real assim Pra mim até o Ocarina of Time era medonho Assim, tipo, jogando Cara, o Ocarina of Time pra mim É que eu senti ele que ele era Ele dava muita vibe de que ele Era um espaço muito vazio É Não tinha uns NPCs e tal Mas ele era um mapa muito vazio E qual que é o meu medo? Exato Você parece Por mais que os NPCs tinha gente na cidade Parece tudo meio abandonado E pior ainda Pior ainda é quando você pega e consegue Dá o time travel e você vira adulto Tá ligado? Porque aí o Gandondorf tomou todo o reino de Hyrule E tipo, mano Você vai na cidade lá Tipo, tem um meio que um zumbi Assim, os cara pegam e começa Quando eles pegam o agro de você Eles gritam e começam a pular em cima de você Nossa, o cara do time dá muito medo Vai se fuder Os templos Os templos eram um backroom infinito Todos os templos lá, velho Nossa Isso aqui, pariu, velho Estranho, mas na minha infância É que o jogo favorito do coração, velho Porque ele tem uma atmosfera Eu não sei explicar Mas é assustador Tem alguma coisa nesse jogo Que faz ele ser medonho A estética passa um clima denso Como se tivesse alguma coisa acontecendo E tem alguns personagens meio bizarros E uma fucking lua no céu Com cara de diabo Que vai cair na cidade em três dias Como que isso é um jogo de criança? E eu acho que o que colabora bastante com isso É que as coisas nesse jogo acontecem em tempo real O jogo se passa em três dias Então se você abrir o jogo E ficar parado durante os três dias sem fazer nada O jogo vai simplesmente acabar Porque ele não depende do jogador pra progredir E graças a isso os NPCs tem rotinas E a cidade tem Uma das melhores trias sonoras As lojas e os estabelecimentos Tem horário pra fechar Os NPCs que trabalham nessas lojas Tem turnos E quando dá meio dia eles saem pra almoçar E depois trocam de turno com outro funcionário Tem um carteiro que entrega cartas Obviamente Mas não é ilustrativo de mentirinha Ele realmente entrega as cartas pras pessoas E você pode usar esse sistema de correios Pra enviar cartas também Você consegue marcar encontros Com os outros personagens E eles realmente aparecem lá na hora marcada A noite essa ilumina doida aí Sai pra praticar a dança delas Pra apresentação que vai ter Os cidadãos da cidadezinha Tão preparando os preparativos pro carnaval E cada dia que passa a construção vai se completando Enfim Você tem que estar no lugar certo Na hora certa Pra ver e entender o que tá acontecendo Nessa cidade E o jogo funciona com um sistema de loop Você usa sua flauta Pra voltar no tempo Com o conhecimento prévio Que você adquiriu Pra conseguir fazer a coisa certa dessa vez E eu acho Que esse é um dos maiores fatores Que colaboram com o terror nesse jogo As coisas funcionam independente Do jogador que tá fazendo algo Você não tem importância Eu acho que essa sensação de De você não ter controle das coisas É Que você não tem importância Tá ligado? Tipo Sim Você não faz diferença Eu acho que isso pega bastante Porque todo mundo se sente impotente Tá ligado? A coisa que mais deve Tipo Uma coisa que acho que ninguém gosta É de perder controle sobre a situação Tá ligado? É então Tipo Perder a mão da sua vida Ou de qualquer coisa Assim E é literalmente Você não tem controle da sua vida no jogo Tá ligado? Sim Doido, doido Nada ou falhar A lua cai E destrói a cidade E o mais engraçado É que esse jogo Não é nem de longe Um jogo de terror Ele é só um jogo de aventura E RPG Mas Imagina se ao invés A lua cair na cidade No terceiro dia Tivesse um assassino à solta Que tá matando as pessoas Dessa cidade E fica te stalkeando O jogo inteiro E se você não descobrir quem é ele Ele vai te perseguir e te matar E é isso que eu pretendo fazer Tá, da hora É interessante Da hora do mundo Mas aí tem um serial killer Nesse viralejo Viralejo, cara É o viralejo Como eu tava dizendo Tem um serial killer Nesse vilarejo Que tá matando o cidadão Uns um por um E a polícia tá investigando Pra tentar descobrir quem é Mas aí no terceiro dia O assassino mata a vovó Gertrudes Oh não Vovó Gertrudes Você se foi tão cedo Apenas 75 anos Tinha tanto pela frente Eu adorava São bolinhos de arroz E no quarto dia As pessoas vão ir No funeral da vovó E ficam tristes por isso E etc Mas se você estivesse No lugar certo Na hora certa Você poderia ter evitado Que a vovó morresse E o funeral dela No próximo dia Nunca teria acontecido Eu tenho uma ideia Muito sólida na minha cabeça E eu tenho ideias De vários eventos Que vão acontecer E a ideia é proteger a vovó Eu achei que a ideia seria Tipo, você vai morrer No último dia Mas aí não faz sentido Porque a partir do momento Que você morre Você não tem como voltar Tá ligado É, pra proteger as pessoas Que tão morrendo E aí você meio que volta No tempo e tudo mais Resumindo Eu gostei desse Summertime rendering É, ele tava fazendo Summertime rendering Eu ia falar isso É, então Camila, tipo Em um dos dias Eu quero que caia um avião Nos arredores da cidade Vai fazer um estrondo Na vizinhança inteira Os moradores vão sair Assustados Pra fofocar E ver o que aconteceu Eu também quero Que tenha uma tempestade E caia um raio Que derrube uma árvore Em cima da casa De algum morador E de alguma forma O jogador vai poder impedir Que aquele morador morra Tipo, sei lá Ele constrói um para-raio E o raio não cai na árvore E sei lá Ou chama o cara Pra jantar Tudo muda O acontecimento E é isso Eu também quero Que tenha uma usina De energia Mas por algum motivo Ela vai parar de funcionar E um dos dias Isso vai ajudar O serial killer De algum jeito Eu quero que tenha Um trem que passe Trazendo suprimentos Pra vila Só que esse trem Vai descarrilhar Eu quero que tenha Uma caverna Caralho Mas essa vila É um lixo Né, mano Cai em avião O trem descarrilha Os caras tem nada, velho Os caras Vivem na desgraça Turma Sabe qual que é A empresa que mais lucra Nessa cidade, velho A do seguro de vida Não, ela toma prejuízo Nessa brincadeira Porra Não, é De fato Esteja lacrada E os moradores da vila Sempre falam pra você Nunca entrar lá Porque é perigoso Mas depois de alguns dias Ela vai ser aberta E você vai poder entrar lá dentro Eu quero que o protagonista Tenha um grupinho de amigos Tipo Stranger Things Enfim São muitas e muitas ideias Eu poderia ficar aqui A noite toda falando Mas eu quero que você entenda Que o que eu quero é Fazer um jogo de terror Que tenha personagens De verdade Que realmente existam E façam diferença Na história do jogo E não só através de cartinhas Porque Eu não sei se você já percebeu Mas na maioria esmagadora Dos jogos de terror Não existe personagens É só o protagonista Andando sozinho Pra uma casinha Com os monstros toscos E eu não quero apelar Pro grotesco Eu não quero fazer Um joguinho de sustinho Que você tenha que fugir Do monstrinho Te perseguindo Eu quero fazer algo real Algo diferente Eu nunca sei de esperar Que alguém faça Um jogo de terror bom Então Eu vou fazer Com minhas próprias mãos Caralho Aí sim Aí sim Aí tomou a atitude Aí tomou Não Achei Imponente Imponente É Sei lá Mas tem um problema Eu não faço ideia De como eu vou fazer isso Droga Já faz anos Que eu não programo Uma sequer linha de código E tudo que eu sei Se aplica a jogos 2D E eu não quero fazer Um jogo 2D Porque eu não acho Que minha ideia Funcionaria um jogo 2D Ele precisa ser 3D Mas Eu não sei Absolutamente nada Sobre jogos 3D Eu sempre assumi Que era muito difícil E fora do meu alcance Porque eu tenho Um certo trauma Com modelagem 3D E eu tenho um sério Problema de me auto-inferiorizar E dizer pra mim mesmo Que eu não consigo Fazer nada Mas Eu tô decidido Eu vou Aprender a criar jogos Do zero É legal Que como ele fez o vídeo Tipo É meio que ele se obriga né Sim Tipo Aí real Vira uma obrigação Tipo Eu tenho que fazer Mesmo o rolê E tipo Eu acho que assim Fazer um jogo Nesse estilo Com gráfico tosco Tipo Tipo Gráfico do N64 Sim Então combina bem É então Até tipo Favorece a estética Saca Sim Primeiramente Eu vou começar Aprendendo modelagem Porque Eu preciso provar Pra mim mesmo Que eu sou capaz E se eu não conseguir Essa ideia Vai totalmente Por algo abaixo Não vai adiantar nada De eu fazer qualquer outra coisa Se eu não aprender a modelar Então eu fui atrás De um programa Pra fazer Você também pode não fazer Tudo sozinho né É que aquela coisa né Pagar os outros Pra fazer um bagulho Que tipo Se não Às vezes Se junta ali Com um cara Que tarda a mesma pira Entendeu Ah sim Mas tipo Sei lá Ou na sua comunidade Quantas pessoas Que acham Que você sabe Fazer essas coisas E não estão se oferecendo Pra ajudar ele Nesse vídeo É isso É verdade Exato Isso E o mais utilizado De todos os tempos É o Blender Então eu baixei E Meu Deus do céu Por onde eu começo É difícil fazer Qualquer coisa Nessa bosta Se eu clico no botão Do mouse Ele não faz nada Se eu clico no botão Direito Ele abre o menu Eu não consigo mexer Nem na tela É impossível Essa bosta Então Eu comecei a ver Essa semana Para você fazer Uma modelagem É muito simples Você tem que apenas Adicionar um cubo Então você adiciona Um modificador Depois você adiciona Um shader Aperta a tecla RJK ICTM Enquanto você segura O CTRL e o ALT E aperta o SHIFT Três vezes seguidas Dá duas voltas No mouse E clica três vezes Com o botão esquerdo E gira a bolinha Três vezes E pronto Você criou a cidade Do GTA 6 Não é assim Vamos lá Oh droga Minha vida é uma merda É No começo é bem difícil Mas eu percebi Que isso é mais psicológico Do que realmente difícil Eu tava colocando empecilhos E ao invés de tentar De verdade Eu ficava só fazendo teste Então eu parei de putaria E só comecei a fazer Essa bosta Eu fui fazendo Qualquer coisa lá Até que virou um computador E até que ficou bonitinho Considerando que Essa é a primeira modelagem Que eu fiz na vida Mas ficar fazendo coisa quadrada Não vai me levar a lugar nenhum Eu preciso aprender Olha Fazer coisa quadrada Não levou mais Exato Fazer coisa quadrada Não me leva a lugar nenhum Eu criou o jogo mais vendido Eu criou o jogo mais vendido da história Sei lá Da coisa do Tetris Exato Aí tipo Eu preciso ligar esses dois aqui É totalmente drag and drop O negócio Então tipo Você não precisa programar Programar em si Esse negócio Se você quiser Tudo Isso Texturização Tipo No blender Tudo é desse jeito Então ele é muito amigável Com o pessoal Que tá começando Essas coisas E é um programa muito bom Meu dedo está coçando Coce Eu mordi ele Meu Deus O cara tá se comendo Isso tá bem longe Do que eu quero fazer Então eu apaguei tudo E comecei do zero Eu quero que o resultado final Fique bem low-poly Tipo aqueles jogos de Play 1 Ou Nintendo Minha 4 Eu vi o Crash E eu só lembrei Deus caras que tem O porte físico do Crash Tá ligado As mulheres me útil E os homens Crash Bem de cura Gente, foda Estilo do que tentar fazer Algo ultra realista Porque Eu sei que não vai ficar bom Não dá pra fazer isso Sozinho Sem investimento nenhum Pra um jogo ficar assim Você precisa investir Milhões Senão ele vai ficar assim Só um pedaço de bosta Com shaders E eu não quero cometer O mesmo erro Do Cyberpunk Do 171 De ser muito ambicioso E no fim Acabar não dando certo E eu também acho Essa estética muito foda Eu sempre achei Esses jogos do Nintendo Minha 4 Muito lindos Eu quero alcançar Algo nesse estilo Só que um pouco melhorado Então eu fiz esse modelo E ele ficou bem no estilo Daqueles jogos de Play 1 Mas agora Falta aprender a texturizar Aí é o capeta Aí é chato em qualquer E fui posicionando no modelo É bem complexo E chato de fazer Tem um monte de coisinha Mas no fim Deu certo E ficou uma bela bosta Até que é usável E serviria pra Pautar usar o que caramba Eu já vi muito jogo Usando o estilo Dos modelos Assim Mas Isso tá muito longe Do que eu pretendo fazer Porque Eu não quero apelar Pro grotesco Eu quero fazer algo mais Eu não sei explicar Algo que pareça Mais cartunesco Então eu apaguei tudo E comecei do zero De novo Dessa vez eu fui olhando Bastante referência E eu percebi Que os modelos Não eram tão quadrados Como eu imaginava Porque quando se fala Em gráfico de Play 1 Eu penso na Lara Croft Do Tomb Raider Mas Eu não acho Que ela seja um bom exemplo Gostosa Então eu me permitia Fazer as modelagens Um pouco mais redondas E com mais polígonos Se você tá Totalmente perdido Polígonos são Basicamente a quantidade De informação Que o modelo 3D tem Quanto mais polígonos Ele tem Mais redondo ele vai ser Consequentemente Mais realista E mais pesado também Porque é muito mais informação Pro computador processar E é por isso Que antigamente Os jogos eram quadrados Mas enfim Eu vim fazendo E até que o corpo Ficou bem legal Agora meu desafio É fazer a textura Mas tem polvilha pra caralho Ficou todo redondinho Eu comecei fazendo um olho Eu fui fazendo de um jeito Meio foda-se ali Fui colocando uns desfoques Depois fiz a bochechinha Rosinha e a boquinha Aí eu fui lá Colocar no modelo Só que Por que que tá tudo preto Caralho Eu esqueci de pintar a pele Pronto Agora sim É E a mulher É meio esquisita Caralho É então Agora eu queria o Agora sim Quer dizer É Tá faltando alguma coisa É que eu acho Que o corpo não podia ser Preto liso Preto Achei que tem uma textura Mano isso tá meio esquisito Ó a caracalho Eu quero batata Nariz de porquinho Caralho Agora eu vou fazer a roupa dela Porque Ela pode ficar pelada Ou será que pode Safada Eu não faço ideia Mas eu tenho em mente Que ela vai usar Tipo um macacãozinho Ou uma parada assim Mas isso É muito mais difícil Do que parece As coisas não se encaixam direito Deve ter alguma técnica Pra fazer isso Mais fácil Mas eu fui fazendo Do jeito que dava mesmo E até que tá ficando bom Até que ficou melhor Do que eu esperava Eu quase desisti Mas deu certo Claro que eu pretendo melhorar Muito ao longo do caminho Ele fez uma e-girl Mas de início Caipira Agora falta um chapéuzinho né Já que ela é uma fazendeira E-girl fazendeira Basicamente E-girl fazendeira Só se for a e-girl fazendeira mesmo Agora eu vou começar a criar o cenário Eu vou começar fazendo uma porteira Tipo aquelas entradinhas de fazenda Eu acho que é um Marco Zero Bem legal pra começar É Ficou legal Eu vou pôr umas árvores aqui agora Eu ainda não sei fazer as folhas Então finge que é outono E as folhas caiu tudo Agora eu vou pôr o chão né Só que eu não faço ideia De como eu vou fazer Pra texturizar Porque o chão não tem vários polígonos Que eu posso ir encaixando a textura Igual eu fiz com o modelo da personagem Então eu fui pesquisar Como os jogos faziam isso antigamente E eu descobri que a maioria dos jogos Usavam um método de grade Eles dividiam o chão Em vários quadradinhos E assim você conseguia encaixar As texturas individualmente E fazer limpações e diferenças no terreno Porque um terreno não é reto Ele tem rampas, escada, morro Buraco, rio, montanha E foi isso que eu fiz Eu dividi o terreno em vários quadradinhos Então agora eu posso criar textura Desse jeito e encaixar elas no terreno O nome disso é Texture Atlas Atlas de texturas Que é basicamente um banco de texturas E isso era muito utilizado em jogos antigamente Ou até mesmo hoje em dia em jogos 2D Minecraft Então foi isso que eu fiz Eu fui colocando as texturas Texture Pack de Minecraft é isso E criando elevações do terreno Pra dar a impressão de que é um caminho ali mesmo E eu fiz umas florzinhas também Pra dar uma variada E ficou bem bonitinho Eu tô muito orgulhoso Pra mim esse era um desafio extremamente importante Eu não sei fazer nada disso Então tá muito bom Ixi, é só começo É que o modelo humano é muito difícil A parte mais chata é fazer boneco E tipo, depois fazer o... Colocar as joints Fazer o rigging Sim, sim Botar os ossos dentro do boneco E aí quando o negócio não responde do jeito que você quer Por exemplo, você levanta o braço Só que tem algum ponto da perna Que tá bugado E do nada, sei lá Tem tipo, a batata da perna Ela tá na cabeça do boneco Eu justo É, tipo É, essas aí são as partes frustrantes do negócio Por isso que eu tipo, abandonei 3D Mas aí tipo Olha, Tordinho, só quero dizer assim Você vai precisar de fria sonora pro seu jogo Entendeu? Tamo aí Trabalho pra divulgação Cara Teria migagem de divulgação pra dar pra gente Exato Qualquer atenção é atenção Mas é isso Muito bom, mano Espero que sua jornada dê certo Boa sorte Tamo no apoio aqui, entendeu? É nois